SM Agora, apoio cultural, Unimed, Unimed Card, seu cartão para cuidar da saúde. Sim, sistema integrado municipal, trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público. 4. Soluções empresariais. Estúdio São Bento, treinamento funcional. Olá pessoal, no Santa Maria agora de hoje nós vamos conversar com o advogado Wagner Pompeu, para explicar sobre a medida provisória do governo federal, que trata sobre as suspensões dos contratos de trabalho entre empregados e empregadores. Mas há uma novidade nessa situação, que é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, da data de ontem. O Wagner explica em melhores detalhes. Medida provisória 936 de 2020, instituída na semana passada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, ela institui o que nós chamamos de Programa Emergencial de Proteção à Renda e Emprego. E ela traz como as principais possibilidades que o empregador vai ter para contornar essa crise do coronavírus, a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho por 60 dias, ou a diminuição de 70% do salário dos funcionários. Lembrando que em alguns casos podem acontecer ambas as coisas ao mesmo tempo. Por expressa previsão da medida provisória, a empresa, ou seja, o empregador, poderia fazer isso mediante acordo individual, negociando diretamente com o seu empregado. Ocorre que o Partido da Rede de Sustentabilidade, então, ingressou com uma ação direta da inconstitucionalidade, pedindo para que as entidades sindicais fossem notificadas a respeito da intenção das empresas adotarem essas medidas, que são medidas que diminuem direitos e garantias fundamentais dos trabalhadores, e pudessem implementar isso através de negociação coletiva. O ministro Ricardo Lewandowski, que foi o relator sorteado para essa ação, deferiu a liminar ontem, na segunda-feira, 6 de abril, e determinou, então, que sempre que uma determinada empresa tiver, por intenção, ou a suspensão do contrato por 60 dias, ou a diminuição de salários dos funcionários, elas têm que, em primeiro momento, notificar a entidade sindical, que poderá, a partir dessa notificação, realizar isso através de negociação coletiva, tá bem? Somente vão ser legais os acordos firmados diretamente com os empregados quando, notificadas as autoridades sindicais, elas não se manifestarem no prazo de 10 dias. Isso vai gerar o que nós chamamos de uma anuência, mesmo que tácita, tá bem? Então, fiquem ligados, porque esse foi um recente, julgamento e, embora em caráter cautelar, eliminar, e que precisa ainda ser referendado pelo pleno do Supremo Tribunal Federal, é a decisão que, automaticamente e atualmente, está valendo no que diz respeito à medida provisória 936. SM Agora, apoio cultural, Unimed, Unimed Card, seu cartão para cuidar da saúde. Sim, sistema integrado municipal, trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público. 4. Soluções Empresariais Estúdio São Bento Treinamento Funcional Música Música